Feliz sábado e a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, o nosso desejo e a nossa oração. Quero chamar aqui a frente os que foram batizados por gentileza e a Denise, eles receberão agora o certificado e os kits, por favor. Os kits estão ali, traga aí Demitri, por gentileza. Então podemos entregar. A saudação da igreja, os novos membros dessa casa, de oração. Parabéns. Deus abençoe. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero chamar aqui a frente o pastor Daniel, por gentileza, Letícia. Venham aqui. Nós faremos uma oração por eles. Eles estão indo para o campo missionário, para realizar a obra do Senhor. E temos certeza que, pela graça de Deus, que serão usados pelo Senhor Deus, né? E assim seja na vida de vocês. Que Deus ilumine, que a graça do Senhor se faça presente lá no campo missionário, que sejam influenciados pelo Espírito Santo, e que sejam referenciais no estudo da palavra de Deus lá. É o nosso tempo. Estão perguntando, perguntar para onde vamos, né? É que eles vão para um campo missionário, que depois eu falo em particular, porque por causa de questão de segurança, é, então, e é gravado, há uma orientação da Associação Geral, que não anunciem, os locais que os nossos missionários vão. Depois, quem quiser saber, eu falo em particular, tá? Por isso que eu não anunciei. Tá bom? É um país perigoso, né? Mas vamos voltar, se Deus quiser. Assim seja, né? Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus esteja com vocês sempre lá, tá? Vocês estão embarcando quando? Dia 10. Dia 10 de maio agora. Dia 10 de maio. Então, vamos orar, vou pedir que a igreja se coloque em pé neste momento, pedir a bênção de Deus, nesse trabalho que eles realizarão, nesse país. Que o Espírito Santo já vá à frente, iluminando, abrindo as portas, e que façam um lindo trabalho pelo poder de Deus, e sejam protegidos pelo Senhor. Grande Pai Celestial. Aqui estão os teus filhos amados, pastor Daniel e Letícia, estão indo para um grande desafio da tua obra, desafio de pregar o Evangelho, de avançar as fronteiras. Nós sabemos os perigos que correm, mas o Senhor é poderoso e colocamos este casal em tuas mãos, para que eles sejam iluminados, protegidos, para que façam a tua obra, e que ali, como o grande missionário, William Carey, fez coisas maravilhosas e transformou a Índia, que eles sejam transformados, e transformem a vida de muitos neste país que eles irão. que Deus abençoe, que a graça de Deus, esteja com eles, e que o Senhor ilumine a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Sucesso. Vamos com fé no Senhor. O irmão Adilso, eu nem conversei com ele a respeito, mas ele está preparando para nós uma caixa linda, de pedido de oração. Essa caixa servirá também para dar uma beleza também à igreja, e você poderá colocar o seu pedido de oração, que nós vamos substituir essa daqui. E essa caixa ficará por aqui, né, irmão Adilso? Onde nós, logo, logo já estará conosco. Ele fez um projeto, e o projeto é maravilhoso, me apresentou o projeto, lindo, 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 recebeu esse dom aí, dos artistas do Antigo Testamento. Que Deus abençoe. E aí, quando nós tocarmos a música, o nosso fundo musical, os irmãos trarão os seus pedidos e colocarão nessa caixa. Então, logo, logo, o irmão Adilso estará com esta caixa de oração aqui para nós. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Miquéias, capítulo 7. Miquéias, capítulo 7. Por gentileza. Miquéias foi escrito no ano 738 depois de Cristo, aliás, antes de Cristo. Miquéias escreveu em um período de grande corrupção da sociedade, em todos os níveis sociais, em todos os níveis da sociedade humana. E os níveis da sociedade humana estavam depravados, todos estavam comprometidos com a depravação. E Miquéias escreve esta palavra dizendo a verdadeira situação do povo neste período, da religião neste período, da política neste período, das pessoas que viviam naquela região, neste período da história. Ao escrever no ano 738 antes de Cristo, Miquéias, ele usa uma palavra interessante na última parte do texto, da perícope desse texto, que é o versículo 7. Ele diz o seguinte ali, Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá, diz a palavra. A palavra ouvir, no hebraico, é a palavra Shema. A palavra Shema tem a ver com ouvir com sabedoria, discernimento. E Miquéias, ele usa esta palavra justamente pela mal condição existente que fazia com que o povo tivesse dificuldade de decidir o que era o certo daquilo que era o errado. Entretanto, Miquéias, ao escrever este texto e nós, ao lermos este texto, nós chegamos a algumas conclusões interessantes aqui. Primeiro, que este texto é uma grande realidade em nossos dias. Nós olhamos para o nosso país, nosso país está completamente destruído. nós vimos ontem nas notícias que recebemos a baderna que estava este país. Só neste país são 17 mil sindicatos. 17 mil sindicatos. O Espírito profecia, a orientação profética nos diz que eles fazem mal. São destruidores. E nós vivemos uma corrupção em todas as esferas da nossa sociedade, da atual sociedade. Meu pai nasceu em 1930. Meu pai disse o seguinte, que desde que ele entende o que é política, sociedade, ele nunca viu algo tão terrível quanto o que temos visto em nossos dias. se tornou natural as notícias ruins de corrupção, de roubo, de destruição, de falta de amor, de falta de ética, se tornou natural não acreditar mais em ninguém. Esta é a realidade em que você vive. Mas vamos para o texto. Nós leremos o versículo 1 ao versículo, por gentileza, ao versículo 7. O texto bíblico nos diz o seguinte, leia com reflexão agora, olha só, Ai de mim, disse o profeta, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos, temporãos, que a minha alma deseja. Pereceu a terra, o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, diz o profeta. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles, disse o profeta, é como um espinheiro, o mais reto, disse o profeta, é pior do que o espinho, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, e aí está a confusão deles, não creais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa, eu porém, disse o profeta, eu porém, olharei para o senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, que situação, esta era a grande realidade, quando o profeta escreveu este texto bíblico, e o profeta aqui, ele destaca alguns problemas da sociedade daquela época, que comparados a nossa sociedade, nós veremos muitas semelhanças, primeiro, o profeta diz que os homens de autoridade venderam a justiça, e não tiveram vergonha de vender a justiça, e eles estavam abertos, diz a palavra de Deus, ao suborno, a Bíblia nos diz que o príncipe pede recompensa, diz a Bíblia, que o juiz aceita suborno, os nobres falam dos seus desejos de maldade, e aqueles que professavam ser religiosos, a Bíblia diz, que o melhor deles era como o espinheiro, onde tocava, machucava, e esta era a realidade, venderam a justiça, e quando você olha para a nossa sociedade, você provavelmente vê muitas coisas semelhantes, o que nós temos visto em nossos dias, a falta de ética na sociedade, a falta de esperança que está acometida na vida dos crentes, quando olha para este ambiente em que vive, o desemprego que chegou na casa dos 14 milhões de pessoas, as pessoas que estão passando dificuldades e não tem esperança de conseguir alguma coisa sequer, pela situação pela qual se encontram, esta é a realidade humana dos nossos dias, este é o nosso Brasil, o Brasil que deixou de ser reto, o Brasil que deixou de ter ética, e quando você olha para esta realidade, a pergunta que você faz no seu coração, como cristão, o que farei diante disso? Qual deve ser a minha postura diante de tais circunstâncias? Observe, observe que o profeta ainda, ele diz que nos círculos sociais, a fé não era encontrada em lugar algum, ele diz o seguinte, o amigo não era confiável, e você lá no seu trabalho, aquele que se diz seu amigo, que te cumprimenta, que bate nas suas costas, que sorri para você, mas você sabe que não dá para confiar, ou até mesmo aquele que está dentro da sua casa, que não existe mais confiança, se perdeu a confiança, a Bíblia nos diz que naquela época, o amigo não era confiável, não era confiável, e por que não existia mais ética, os chefes de família, diz a palavra de Deus, não ajudavam em nada, eles que deveriam ser os patriarcas, não somente da sociedade, mas do lar, não tinha mais nenhum tipo de referência sobre a vida das pessoas, porque não eram exemplos a serem seguidos, chefes de família, os patriarcas que não eram exemplos, e os filhos olhavam para os patriarcas, para os seus pais, para os chefes das famílias, e diziam, de onde tirarei o meu exemplo, quem é o meu exemplo, meu pai que deveria ser o exemplo, não é, meu irmão que deveria ser o exemplo, o primogênito, desta casa, não é, quem é o meu exemplo, quem é, diz a palavra de Deus, que os membros das famílias estavam em um estado de anarquia total, de anarquia total, perdeu-se um código de respeito, perdeu-se o amor pelo semelhante, perdeu o amor pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, esta é a realidade nossa, não é diferente em nossos dias, e nem deveria ser, porque o nosso mundo tem caminhado para o fim, e louvado seja Deus, que nós estamos caminhando para o fim deste mundo, louvado seja o Senhor, que as profecias bíblicas estão se cumprindo, que um dia o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus, e nós deixaremos esta terra totalmente promíscua por causa do pecado, e seremos diz a palavra de Deus, pessoas novas, novas criaturas, diz a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o filho chamava o pai de tolo, Miquéias diz, olha o filho chamava o pai de tolo, eu fui criado em uma família que pai e mãe são seres santos para nós, eu nunca levantei a voz para o meu pai na minha vida, eu nunca levantei a voz para minha mãe, e hoje como quando pastor conversando com algumas famílias e vejo filhos que levantam a voz para os seus pais me dá desespero me dá angústia tristeza no coração você observa que naquele tempo um filho já chamava o pai de tolo e hoje o que faz o filho mata o pai mata o mamãe as coisas estão indo de mal a pior a Bíblia nos diz que Miquéias diz a filha se levantava contra sua mãe se levantava contra sua mãe e esta é uma descrição real dos últimos dias da condição moral em que passaremos nos últimos dias da história desta terra abra sua Bíblia em segundo Timóteo capítulo 3 do verso 1 ao versículo 3 a Bíblia nos diz assim sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis diz a palavra de Deus pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem diz a palavra traidores atrevidos enfatuados mas amigos dos prazeres que amigos de Deus diz as santas escrituras esta é a realidade nossa esta é a realidade que você vive nesta sociedade cruel terrível e a pergunta que se faz a pergunta que você tem no seu coração como sendo cristão terei condições de conviver nesta sociedade como ultrapassar esses limites da crueldade humana e viver um cristianismo autêntico um cristianismo belo transformador não só na minha vida mas que eu seja um referencial também na vida de outras pessoas Miqueias ele diz o seguinte você pode ter certeza que as ações e as vidas desses homens cruéis são vistas pelo próprio Deus eles não passarão em branco o juízo de Deus chegará na vida desses homens não tenha dúvida disso mas eu quero trabalhar esta pergunta baseado em Miqueias como viver nesta sociedade sendo um cristão um homem temente ao Senhor uma mulher temente a Deus vivendo uma ética social religiosa tendo respeito pelo próximo respeito pelas leis eu sugiro aqui cinco coisas que levaram a fé de Miqueias a se fortalecer em tempos difíceis primeiro Miqueias no versículo 7 olha o que diz o versículo 7 eu porém olharei para o Senhor diz a palavra de Deus primeira coisa que foi real na vida de Miqueias ele olhou para o Senhor sugiro que você olhe para Deus nos momentos mais difíceis da vida que você passa lá na sua empresa lá no seu trabalho com a sua família na sociedade que você vive em vez de você murmurar perder a esperança faça como Miqueias fez eu olharei para o Senhor eu olharei para o Senhor disse Miqueias e porque Miqueias tinha tanta certeza de que olhar para Deus era o resultado melhor para a sua vida porque ele sabia que as promessas de Deus o encorajavam a prosseguir a vida que as promessas de Deus não falham Deus prometeu que os seus filhos no final desta história serão vitoriosos serão vitoriosos diz a palavra então meu querido olhe para o Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida no seu trabalho na sua família seja onde quer que você esteja olhe para o Senhor eu olharei para o Senhor não é por menos que salmos 32 verso 10 nos diz o seguinte o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia de Deus o cerca quem confia em Deus a misericórdia de Deus o cerca nós temos o caso de Jó palavra de Deus nos diz que Jó foi cercado por sua misericórdia quando tudo estava dando errado na vida dele quando tudo estava dando errado na sua família na sua empresa na sua sociedade ele confiou plenamente no seu redentor confiou em Deus e Deus o cercou com a sua misericórdia o salmista então relembrando a história de Jó ele diz o seguinte o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia de Deus o cerca confia em Deus olhe para o Senhor o mesmo salmista em Salmo 125 verso 1 ele disse aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião que não pode ser abalado mas permanecem para sempre o que tem de cristão nesta época deixando a sua fé por causa dos problemas que estão passando eu estava lendo uma revista chamada revista HB revista da igreja presbiteriana e lá um artigo articulista dizia o seguinte que nunca na história da igreja presbiteriana houve tantas pessoas que deixaram a fé e ele chega a seguinte conclusão por causa das crises existentes pessoas que esperaram resultados plenos de Deus pessoas que achavam que vida cristã era uma vida perfeita tranquila que tudo daria certo e ficaram decepcionadas com o Senhor e deixaram a fé aí vem o salmista e diz o seguinte aqueles que confiam o Senhor mesmo nos momentos mais difíceis são como um monte de cião que não pode ser abalado mas eles permanecem para sempre salmos 28 verso 8 diz o Senhor é a sua força o Senhor é a força do seu povo é ele que é a fortaleza salvadora para o ungido e quem é o ungido? você é o ungido de Deus você é o ungido do Senhor você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo você foi levantado pelo Senhor na cruz do Calvário quando Cristo se levantou você se levantou com ele por isso que o apóstolo Paulo ele fala você morreu com ele você dormiu com ele e você ressuscitou com ele ele é ungido e você é o ungido dele então a palavra de Deus nos diz o Senhor é a força do seu povo é ele que é a fortaleza salvadora do seu ungido meus queridos Biqueras nos dá uma segunda lição ainda no verso 7 depois de ele dizer olha eu olharei para o Senhor ele disse o seguinte vou esperar no Deus da minha salvação eu vou esperar esperar é ter esperança esperança é expectativa por aquilo que é bom um cristão ele tem que ter esta esperança no seu coração ele precisa ter esta expectativa que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida que as promessas de Deus serão reais em seu ser Miquelas ele relembrava das promessas do Senhor e quando ele olhava para a sua sociedade ele dizia no seu coração eu vou olhar para Deus mas também esperarei nele porque sei que as promessas de Deus se cumprirão e ele esperou em Deus você deseja ter paz no seu coração quando tudo está dando errado aprenda a esperar no Deus da sua salvação a esperar no Deus da sua salvação porque vale a pena esperar pela bênção de Deus a bênção de Deus não é para nos decepcionar a bênção de Deus é para revigorar a nossa vida transformar o nosso ser para nos dar força para continuarmos a caminhada cristã nesta terra os que esperam no Senhor diz a palavra renovarão as suas forças renovarão as suas forças meus queridos quando Josafá entrou em conflito com os Moabitas lá em 2 Cronicas capítulo 20 verso 17 Deus disse nesta batalha não tereis que pelejar postai-vos ficai parados e vejo o livramento que o Senhor hoje vos concederá ó Judá ó Jerusalém não temais nem vos assusteis amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor está convosco diz a palavra Deus está convosco em outras palavras Deus estava dizendo espere que eu vou agir aguarde que eu vou agir nada de afobação nada de retrocesso apenas espere que eu vou agir eu vou mudar a história da sua vida eu vou mudar a história desta sociedade nós queremos nisso um adventista do sétimo dia crer nisso esta é a bandeira que nós carregamos no nosso peito a bandeira que iniciou-se nesta obra de pregação da volta do Senhor Jesus Cristo nós queremos que esta sociedade corrupta terá um fim nós queremos que um dia seremos transformados que viveremos eternamente onde não haverá mais pranto nem dor nem coisa alguma porque todas as coisas foram feitas e aquele que está assentado no trono ele disse tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim de todas as coisas nós cremos que Jesus voltará a esta terra que este mundo terá um fim cremos esta é a nossa bandeira por isso que a palavra de Deus Miqueias apresenta meu espere em Deus espere em Deus aguarde que Deus fará maravilhas na nossa vida uma outra lição de Miqueias ainda no verso 7 Deus vai me ouvir Deus vai me ouvir quando a minha fé é fraca Deus ouve o meu clamor Deus ouve a minha oração quando as minhas necessidades são grandes Deus ouve o meu clamor Deus ouve o meu clamor Jeremias capítulo 3 33 verso 3 nos diz clama a mim e eu te responderei te mostrarei grandes coisas e ocultas que ainda não conheces que não sabes é só clamar a mim Deus ouve o nosso clamor você não está sozinho meu irmão você não está sozinho você não está largado neste mundo você não está solitário neste mundo Deus está te orientando em cada passo cada passo Miqueias ainda nos ensina no verso 8 versículo 8 nos diz ó inimiga minha não te alegres a meu respeito olha o que Miqueias diz não te alegres inimigo a meu respeito ainda que eu tenha caído disse Miqueias levantar-me diz a palavra de Deus Deus usando Miqueias Miqueias então profere esta palavra de sabedoria não se alegre com a minha queda não se alegre com os meus prejuízos dizendo ao inimigo não se alegre com os meus temores não se alegre porque eu não tenho mais emprego não se alegre não se alegre porque ainda que eu caia eu vou me levantar diz a palavra de Deus eu vou me levantar diz a palavra de Deus Miqueias tinha vivo isso no seu coração quando eu cair me levantarei diz as santas escrituras você se sente caído se sente caído por causa desta corrupção que tomou conta do nosso país você se sente caído porque não existe mais a ética na família a ética na religião um dia conversando com uma pessoa esta pessoa disse o seguinte eu tenho dúvidas a respeito de religião eu falei mas por que achando que ia falar de dúvidas bíblicas porque toda religião não é mais um referencial você não encontra mais fidelidade na religião você vai em algumas igrejas as igrejas viravam empresas terrível 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 e aí e que a ex ele diz mesmo que eu tenha caído por causa de tudo isso que acontece na nossa sociedade saiba você inimigo saiba você eu me levantarei não vou ficar ali no chão eu vou me levantar porque esta é a promessa do senhor esta é a promessa do senhor meus queridos eu acredito que bíblicas ele estava aqui louvando o nome de Deus e a sua fé em vez de ser abalada por uma sociedade corrupta ela foi fortalecida pelas promessas do senhor fortalecida pelas promessas do senhor promessas que nunca falham na nossa vida e a última lição que Miquéia nos dá que Miquéia retrata ainda no versículo agora no versículo nove veja lá o que está no verso nove sofrerei a ira do senhor porque pequei contra ele até que julgue a minha causa e execute o meu direito ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça palavra de Deus nos diz o senhor será para ti uma luz uma luz ainda que você tenha pecado contra ele disse Miquéias ainda que você tenha causado mal a ele ele ainda há de julgar a sua causa mas não julgará a sua causa nas trevas é isso que Miquéias está dizendo ele transportará você para a luz e você terá a luz de Deus a justiça de Deus Miquéias está dizendo eu verei a sua justiça o versículo nove Miquéias encerra com a volta do senhor Jesus Cristo Miquéias está falando sobre o redentor que virá setecentos anos antes de Cristo e aqui estamos nós aguardando este redentor eu verei a sua justiça esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta manhã para que vocês tenham ânimo na fé religiosa para que vocês tenham ânimo na vida para que vocês não desistam para que vocês fiquem firmes nos caminhos de Deus para que vocês sejam segurados pelo poder do Altíssimo vocês verão a justiça de Deus naquele grandioso dia ele aparecerá nas nuvens dos céus todo olho verá diz a palavra de Deus não haverá mais morte diz a Bíblia não haverá mais dor não haverá mais pranto não haverá mais medo porque o senhor está assentado em seu santo trono e viveremos com ele por toda eternidade igualdade social teremos teremos ética teremos respeito amor e tudo perfeito porque este corpo que é corruptível diz a palavra se revestirá de incorruptibilidade porque este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade glória ao Senhor porque somos mais do que vitoriosos perante as promessas de Deus Deus abençoe a todos que a graça de Deus esteja com todos e que vocês tenham a vitória hoje e sempre é o nosso desejo e a nossa oração amém e a sua tradição